O cinema se apresentou nesse panorama, vamos imaginar, aqui era uma planície, se possa dizer assim, dentro do Planalto, esse dom onde está situado Brasília, inabitado em parte, com exceção feita de Planaltina, Lusiana, aqui era a chuva, o vento e a seca, no tempo de seca. E aí se escolheu esse sítio para que aqui se ergue essa cidade. E quando da construção de Brasília, naturalmente atraiu as atenções, que era uma capital de um país que estava em construção, que é raro no mundo. Brasília é uma das poucas capitais planejadas para ser a capital do país, etc. Então, houve um afluxo de cinegrafistas que se filmaram aqui, havia quase sempre... O Juscelino empregou aqui um senhor, o José Silva, cujo filho o Sábio Silva ainda conheci, e que eram encarregados de filmar diariamente a construção. Tudo que acontecia na construção, eles filmavam, o parte dela, o parte dessa atividade. Então, o cinema tem aqui, como eu disse, a idade da cidade. Depois, com a fundação, com a criação da Universidade Brasília, criou-se o curso de cinema. No curso de cinema, criou-se a ideia de uma semana do cinema brasileiro, que resultaria no Festival de Cinema, hoje conhecido e já fazendo mais de 40 anos do seu funcionamento. E com isso, com os cursos de cinema da Universidade, criou-se, vamos dizer assim, uma demanda de quem fazia o cinema, os alunos foram se formando, os mestres que vieram para cá, como Fernando Duarte, Nelson Pereira dos Santos, Maurício Capovila, Paulo Emílio de Salis Gomes, Jean-Claude Bernadette, criou-se em Brasília essa mentalidade. Nós fizemos fazer, frutificar essa atividade cinematográfica aqui. Com o resultado disso, são duas associações de classe importantes, a Procine, que congrega os fazedores, os realizadores de cinema de longa-metragem, e a ABCV, que são os fazedores de curta e média-metragem, filmes para televisão, etc. Então, a atividade aqui é pulsante. O resultado disso é a criação de um polo cinematográfico, criado pelo governo local, pelo governo de Brasília, e que vem, mal ou bem, com alguns acertos, mas também sujeito a críticas, o polo de cinema de Brasília, que é como o governo pode, de alguma forma, fomentar essa atividade, mesmo que seja deficitária, mesmo que seja de uma forma precária. Esse é o chamado cinema brasiliense, e que resulta numa memória da própria cidade, porque dia a dia você filma, mesmo nos filmes de ficção, essas imagens estão ligadas à vida, essa pulsação humana, social, econômica, política de Brasília. E aí 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 E aí